Música Tô sabendo que já pense se mudar pra me esquecer Tô sabendo que o seu grande amor sempre foi eu Tô sabendo que você está sofrendo demais É, também estou assim Então volta pro seu grande amor Vamos superar essa tempestade Vem aqui, fique à vontade Sem amor pela metade Esquece tudo e todo Só me beija e faz no mundo girar a vida